Música De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do vereador Sebastião Santana Júnior. Santana, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Ô Luciano, bom dia, muito obrigado a você, todo o pessoal aqui da TV Educadora, né? Nossa saudação, todo o povo que está nos assistindo. Obrigado por essa oportunidade, a gente está divulgando esse evento, que vai ser de grande importância, se Deus quiser. Também aqui com o William Coutinho. William, obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia. Novamente, agradecendo o apoio da Educadora para poder estar divulgando e estar ajudando na ação para comprar da prótese. Bom, Santana, falando um pouquinho dessa questão, mais uma ação que vocês estão fazendo aí em prol do William, para adquirir essa prótese, né? Vamos retomar um pouquinho, né, William? Primeiro, falar a questão de como é que foi, né, da questão do acidente, aí do que aconteceu com você. É, eu sofri um acidente no dia 16 de maio do ano passado e foi na hora que eu sofri uma amputação trânsitibial, né? E desde então a gente fez uma ação entre amigos da moto, que foi sorteada dia 13 do mês passado aqui na Rádio TV Educadora. E agora o Santana está organizando uma tarde sertaneja para poder estar acabando de complementar e para poder ver se consegue comprar e o que faltar a gente vai ver o que faz. E é bom até a gente falar dessa questão pontual e do tempo que se leva, né? Porque a gente sabe disso, é todo um processo, não só do valor da prótese, mas também de adaptação, né, William? Sim, adaptação demora um bocado, porque no caso eu sofri um acidente dia 16, então de maio do ano passado, a maioria das pessoas demora em torno de 3, 4 meses para colocar a prótese, entendeu? Eu demorei em torno de 10 meses, então foi 10 meses sem usar a perna direita. Então com isso acaba o joelho atrofia, o músculo atrofia e nisso a adaptação e a reabilitação demoram um pouco mais. Perfeito. E aí você tem feito toda essa reabilitação, essas ações aqui mesmo na cidade? Sim, a reabilitação eu já estou fazendo, eu voltei a fazer fisioterapia na Badef, né? Eu consegui, por conta da concorrência que existe lá em Ribeirão Preto, eu consegui pagar pelo que sobrou da ação Entre Amigos da Mota, eu paguei parte da prótese e o restante, para o intermédio de contrato, eles me emprestaram. Então eu já consegui já colocar a prótese com a maior parte emprestada, mas eu já consegui colocar, tanto que eu acabei colocando até um dia depois. Perfeito. Coloquei no dia 14 de março. Após a ação aí. Isso. E Santana, a gente vê isso, né? Como é fundamental o trabalho de uma entidade como a Badef nessas questões também, né? É verdade, viu Luciano? Inclusive eu sempre falei, né, que Batatais, graças a Deus, nós temos aí várias entidades, né? Como é o Lar de São Vicente de Paulo, o caso aí da Badef, né? Da APA e tantas outras aí que tem, que ajuda muito o município, né? Você já pensou se não tivesse todas essas entidades, né? Tá certo que a Prefeitura tem um repasse que, graças a Deus, agora está pagando, né? Porque houve um período aí de muita dificuldade que as entidades, inclusive, ficou sem receber durante um grande período. Mas, graças a Deus aí, a seriedade do nosso governo, né? Da administração do nosso prefeito Zé Luiz, já está, graças a Deus, está caminhando bem. Então, e é muito importante. E a Badef tem esse trabalho já há muitos anos, né? E vem prestando esse serviço importante para a nossa comunidade. Porque nós sabemos que é difícil, Luciano, as pessoas, como acontece esse acidente, que quem esperava de acontecer isso com o William, né? De um momento para o outro, ficou sem a perna, né? E não tem condições financeiras para estar pagando tudo, para estar pagando fisioterapeuta, principalmente para estar adquirindo essa perna mecânica. Então, é preciso, realmente, que se dê a mão. Batatais, nós estamos muito bem, graças a Deus, com essas entidades, né? O povo de Batatais, que é muito bom, um povo que tem de bom coração, sempre tudo aquilo que precisa, o pessoal sempre acorde, né? Ou com bingo, ou com a tarde sertaneja, ou com outro tipo de evento. Outras pessoas também têm sido favorecidas nesse sentido. E nós estamos aí, vamos trabalhar nesse final de semana aí, dar o máximo de nós para poder, se não conseguir tudo, mas pelo menos chegar o mais próximo possível do valor, né? Que o William, você já passou, mas vai estar falando aí o valor também que vai estar custando, a prótese. E aí é o que ele falou, o que faltar, vamos ver o que faz, né? Mas nós vamos trabalhar para atingir o mais próximo possível desse valor a ser pago. Sem dúvida. Santana, vamos falar dessa tarde aí, no próximo dia 15. Isso. Como é que vai funcionar esse evento? Bem, Luciano, se Deus quiser, né? Está tudo programado, nós estamos ainda trabalhando nessa questão, mas nós vamos ter uma reunião, inclusive, amanhã, à noite, aqui na sede da Associação Folclórica. Inclusive o William também deve estar presente com a gente, a mãe dele, a Conceição, e os nossos colaboradores aí, nossos amigos, né? Da associação que vai estar participando com a gente. Então, nós vamos estar organizando nesta reunião de amanhã à noite. Mas é o seguinte, nós vamos estar neste domingo, no próximo domingo, dia 15, a partir das 13h30, né? Uma e meia da tarde, nós vamos estar começando o nosso show sertanejo, que é a tarde sertaneja. E nós vamos estar contando aí com o Violeiro de Batataes, nossos amigos todos aqui, que eu não vou testar o nome para não deixar algum de fora, mas são nossas violeiradas, está tudo junto aí. E, inclusive, o meu filho, o Altieri Santana, que tem a orquestra de violeiro e professor de viola, vai estar com o Marcinho, que é seu parceiro, o Altieri Santana e o Marcinho, e a sua companheirada aí, e todos os demais violeiros aqui de Batataes. Inclusive, nós vamos ter no final também a sanfona, né? O Agenor Santana, que é o que mandou um abraço, me ligou, inclusive eu estava lá no congresso, ele me ligou confirmando a presença. Ele e o outro acordeonista de Ribeirão Preto vão estar presentes aqui à tarde, aqui no nosso evento. Então, eu converso uma e meia da tarde com esses violeiros, Augusto Barona, lá de Ribeirão, já confirmou a presença, Daniela, de Ribeirão Preto, Santo Antônio de Alegria, já confirmou também. E nós vamos fazer uma tarde bem ajeitada, numa tarde de violeiros. E, no decorrer dessa tarde sertaneja, nós vamos ter o sorteio de brindes. Então, ainda como hoje a Regina do jornal me perguntou, quanto paga para entrar? Ela vai dar notícia lá também, quero agradecer, inclusive, toda a imprensa de Batataes que está nos apoiando. Então, é o que eu disse para ela, a entrada é gratuita, não paga nada para entrar no Salão do Folclore. Lembrando bem que o local é o Salão do Folclore, eu sei o Salão dos Santos Reis, que é o Salão da Igreja dos Santos Reis, mas já colocamos o nome lá, Salão do Folclore, porque independe de religião, ali é o Salão do Folclore. Então, que fica ao lado da Igreja dos Santos Reis, que é o patrimônio da Associação Folclórica de Batataes. Então, o evento vai ser ali, começa uma e meia da tarde, com os nossos violeiros, e vai até a noite. Então, para entrar no recinto, não paga nada. Lá tem mesa, cadeira, sanitário, todo mundo aqui, eu acho que já conhece o nosso salão. O salão, graças a Deus, modéstia à parte, falando, de primeira mão, porque é um salão muito bom, confortável, não está totalmente pronto, mas está uma beleza, graças a Deus. Então, o pessoal pode ir participar, com a sua família, vai ter segurança, tudo certinho. O pessoal pode passar uma tarde, está tranquila, vai ter cerveja, refrigerante, enfim, toda uma praça de alimentação ali. Não é bem uma praça de alimentação, todo o serviço que vai ser prestado ali, no sentido de um salgarim quente na hora, frito ali, vai ter também frango assado. Então, e muitas outras coisas. Então, a pessoa pode passar a tarde tranquila. E às 14h30, vai ser o primeiro, aliás, às 14h, vai ser o primeiro sorteio. Para participar do sorteio, as pessoas vão pagar 20 reais. Agora, para entrar, não paga nada. Ah, eu quero participar do sorteio. Aí, paga 20 reais. Vai concorrer com esses 20 reais, você vai concorrer a três sorteios. Às 14h, um smartphone com dois chips, na cartela cheia, e na quina, um curso de inglês, duração de seis meses, com material incluso, inclusive o valor é de mil reais, na quina. Isso é às 14h. Depois, às 16h30, na cartela cheia, uma TV 32 polegadas, TV digital 32 polegadas. E na quina, uma leitura assada, que inclusive, se alguém puder nos doar as leituras, nós estamos precisando arrumar essa leitura ainda. Mas vai ter a leitura lá na hora, assada, se Deus quiser. Na quina. Depois, às 18h30, às 16h30 da tarde, nós vamos ter o último desses três sorteios pagos por 20 reais, que é uma bicicleta com marcha, na cartela cheia, e na quina, outra leitura assada, e dois fardinhos de cerveja gelada. Então, esses são os três sorteios, que as pessoas, que puder participar, vai estar pagando 20 reais. E a gente pede a colaboração, que o pessoal participe, vai até lá, compre esse sorteio, para poder estar participando com a gente, que a renda maior, que a gente espera, vai ser realmente desse sorteio aí. E eu quero deixar claro aqui, que inclusive, nós estamos nesse sorteio aí, nós estamos contando aí, com as pessoas que estão fazendo a doação, como é o caso da bicicleta, que a gente vai aqui agradecer, o deputado estadual Davi Zaya, que é sempre amigo nosso aí, que já dou a bicicleta, que vai estar sendo sorteada. A Conceição, que é a mãe do Irico Tim, conseguiu a televisão, 32 polegadas, né? As leituras, está tudo aí encaminhado, para a gente ganhar também. É aquilo que eu digo, para a gente ter o menos gasto possível, para a renda ser maior, né? Inclusive, Luciano, eu quero, se você me permite, eu quero agradecer, todas as pessoas, que já estão colaborando com a gente, né? Que é no caso aqui, a Nova Gráfica, a pessoa dos seus proprietários lá, mas principalmente a pessoa do Emerson, cumprimento todos lá na pessoa do Emerson, um grande amigo meu há muitos anos, né? Eu, o Emerson, o Serginho, né? O Zinho, então o pessoal doou, todo esse belíssimo cartaz, que depois você vai estar mostrando aqui, o material gráfico foi doado, nós não pagamos nenhum tostão. Quero agradecer também aqui, a TV Educadora, que vocês todos são amigos nossos, estão colaborando muito com a gente aqui, toda a imprensa de baratais. Quero agradecer também o depósito de Santo Antônio, que vai levar mesas e cadeiras lá, não vão pagar apenas uma pequena taxa lá de funcionário, mas está doando também, né? Quero agradecer também aí o pessoal do som, o Silvano, né? Grande companheiro, que sempre trabalha com a gente, também vai doar o serviço de som. Um abraço para você, Silvano, muito obrigado, porque o som é a peça mais importante da festa, porque sem o som você não consegue fazer as apresentações, né? Então, quero agradecer de coração e todas as pessoas que estão colaborando com a gente, né? Os meus amigos e amigas, que sempre participam comigo aí, nos eventos que a gente procura fazer, para ajudar as pessoas de baratais. Quero agradecer, em especial, a minha esposa Maria Helena, com suas amigas, que vão estar trabalhando lá na cozinha, a diretoria da Associação Folclórica, os tesoureiros, secretários, que vão estar trabalhando com a gente, o pessoal que vem de Umbinguinha, a Silvia, enfim, todos eu quero agradecer, que estão colaborando, quero agradecer na pessoa, o meu amigo e presidente José Carlos Penholat, que é um grande companheiro. Então, nós vamos estar trabalhando todo esse pessoal junto aí, né? Para fazer esse grande evento, se Deus quiser, esperamos, né? Em Deus, que seja um sucesso, né? Para que possamos aí, conforme eu já disse, atingir um valor, se não um total, mas bem próximo aí, para poder pagar a prótese do Iria Coutinho. William, e uma coisa bacana aí, é ver o quanto as pessoas colaboram, abraçam na causa, né? O quanto os parceiros ajudando aí, a tentar sanar mesmo esse custo da prótese. Ah, com certeza. Na ação entre amigos da moto, já a gente conseguiu vender muitos números, então, muita gente ajudando, muita gente ajudando, tanto vendendo quanto comprando. E agora, no caso da Tarde Sertaneja, muitas doações, o celular foi doado pela Casa Nova, agradecer a Casa Nova, o Sérgio Xavier, o dono. A bolsa também, que é essa bolsa no valor de mil reais, com material incluso também, sendo doada pelo CCAA. Agradecer também muito ao Santana, pela boa vontade dele, que se não fosse ele, nada disso seria possível, a respeito da Tarde Sertaneja, ele que está correndo atrás, está tendo todo esse trabalho para poder ajudar. A maior ajuda mesmo, é ter que agradecer ao Santana mesmo, porque quem está tendo o maior trabalho é ele com tudo isso. Perfeito. E Santana, é isso que a gente vê, e é muito interessante, o quanto, de fato, o pessoal de Batatais é solidário e colabora nas causas. Sem dúvida. Como eu disse, a gente fica assim, eu tenho, Luciano, um orgulho de morar em Batatais, de falar que eu sou de Batatais. Inclusive, até lá na Câmara Municipal, em uma das sessões ordinárias lá, eu ainda disse, com respeito ao discurso de algum... Então, eu ainda falei, eu detesto quando eu vejo alguém falar de Batatais, embora, graças a Deus, é raro, mas sempre tem aquele, como diz no ditado popular, aquele espírito de porco, que fala, Batatais é fim de linha, não sei o quê. E eu até fico magoado, porque Batatais é uma cidade belíssima, uma cidade de 65 mil habitantes, aproximadamente, uma cidade tranquila. Tem problema, como toda cidade tem, mas em relação às outras, nós moramos num paraíso aqui, graças a Deus. e um povo muito bom, que a gente vê cidades vizinhas que não têm essa sensibilidade de estar ajudando o próximo, como o Batatais tem aqui. Tudo que as pessoas vêm, porque vêm que a causa é verídica, o povo merece uma ajuda, todo mundo participa. Então, é muito bom a gente sentir essa solidariedade dos companheiros. que quando eu falo de fazer alguma coisa, todos os meus amigos aqui da Associação Folclórica, alguns que não são da Associação Folclórica, mas que são meus companheiros aí do dia a dia, vêm, participam, ajudam, compram, ajudam a trabalhar. Então, isso é muito bom. Você vê que na cozinha, por exemplo, eu já citei aqui a minha esposa Maria Helena, as suas amigas, então as pessoas vêm com satisfação, sabe, Luciano? Então, isso que é gostoso a gente ver. Que não vem, ah, nossa, eu tenho que ir lá. Não, vem com gosto. As amigas da minha esposa, algumas até já ligou a Maria Helena, então nós vamos mesmo, vamos, que dia que é, que hora nós vamos sair, como é que vai ser? Então, no sábado nós vamos ter que ir para preparar os frangos, quer dizer, já estão todos preocupados como é que vai fazer, marcando. Então, ajuda com prazer, com gosto, né? Isso é muito bom. Eu vejo meus amigos violeiros também, vêm com a maior satisfação, né? Então, é muito bom ver tudo, todo esse pessoal envolvido na questão do bem, né? Para fazer o bem. Enquanto a gente vê aí tantas pessoas ruins, fazendo mal, né? É como eu disse, Batatais, graças a Deus, eu até fico contente às vezes quando eu estou ouvindo aqui as notícias da TV Educadora, mesmo das outras rádios, que é das outras emissoras, né? Que até ainda comenta com a minha esposa. Olha que bom, eles têm que buscar notícias de fora, porque Batatais não tem notícias, né? Ruins notícias policiais, né? Então, eu fico muito contente com isso, né? Batatais é uma cidade tranquila. Ah, Batatais tem droga, Batatais? Lógico que tem, todo lugar tem, mas tem menos proporção, né? Os problemas são menores, homicídio, graças a Deus, é difícil acontecer. Então, a gente sente feliz de viver numa comunidade, né? Batatais tem várias comunidades religiosas, e tudo. Então, o pessoal se une, mesmo os evangélicos, os católicos. Ainda recentemente, eu participei de uma reunião lá na prefeitura, no gabinete do prefeito Zé Luiz, onde estavam presentes vários segmentos religiosos, né? Estavam lá os evangélicos de várias igrejas, o moço está no nome para esquecer alguma, de várias igrejas evangélicas, de várias paróquias de Batatais, estavam sendo representadas lá pelo Padre Lucim, pelo Padre Neuci, né? Então, e todo mundo junto, né? Discutindo as questões de Batatais, são os eventos que precisa fazer para ajudar as pessoas, para ajudar cada igreja, ajudar o seu pessoal, carente que tem, como os evangélicos têm, os católicos têm, né? Então, e discutindo ali com o prefeito, com o secretariado, para ver uma forma de poder estar usando o uso do espaço público, né? Enfim, pessoal trabalhando para o bem todo mundo unido, né? Sem aquela de estar um criticando o outro, outro querendo puxar o tapete de uma igreja da outra, não, todo mundo unido. Então, isso é muito bom, por isso que eu digo que Batatais, eu tenho a satisfação, inclusive, de ser vereador pelo quinto mandato, vou completar 20 anos à frente do Poder Legislativo, junto com os colegas vereadores, né? E o que eu prego sempre na Câmara Municipal, pelo menos na minha parte, eu faço, procuro ser amigo de todos, né? Procurar sempre trazer o bem para o Batatais, porque nós estivemos agora num congresso, estivemos em quatro vereadores, né? Os chamados dois da base, dois de oposição, mas na verdade são uma oposição sadia, tranquila, pelo menos os que viajaram comigo, né? Foi eu, a vereadora Maria das Graças, minha grande companheira, e também os outros dois vereadores, o André Calçado, Andresa Purini, né? Tudo um grande atendimento, todo mundo preocupado em estar participando, em estar trazendo as ideias que nós tivemos lá, na troca de ideias com os outros municípios, né? Todos nós aproveitamos para trazer alguma coisa de bom, de positivo para o nosso município. Então, isso é muito importante. Batatais, eu vejo que é uma cidade, graças a Deus, está caminhando muito bem, está avançando a cada dia que passa, a nossa administração, o nosso prefeito Zé Luiz, não só com o Zé Luiz, todos nós que somos aí imbuídos de boa vontade para trabalhar para o bem do Batatais, nós estamos trabalhando. Só não está trabalhando aqueles que não quer, aqueles que não têm vontade, né? Como eu citei aqui numa última entrevista, e até quero pedir desculpa, que eu citei, assim, oposição. Então, o que eu disse, de fato, foi oposição, sim. Mas só que eu não sei, infelizmente, eu não sei quem denunciou a frente de trabalho. Eu não sei quem. Alguém denunciou, porque senão não tinha parado a frente de trabalho. Agora, quando eu digo oposição, não é dizer que é vereador, ou que é promotor, ou que é a entidade B ou C ou A. Não. É alguém que é oposição. Porque se não fosse oposição, ferrenha, maldosa, não teria feito o que fez. Denunciaram o Ministério Público, uma frente de trabalho, que não tinha nada de errado, né? Está pelo uma questão burocrática, que tinha no projeto, que veio a barrar 49 famílias que estavam tendo o mínimo de alimentação, um arroz, um feijão, um óleo e um tempero, que é o que dá para comprar com 900 reais, que dá por mês, para limpar a privada, para limpar a praça, né? E alguém, maldosamente, foi lá e denunciou, está parado. E 49 famílias, a menos, né? Que está aí, sem condições. Essa pessoa, maldosa, que fez, deveria doer a consciência dela, procurar quem foi os 49 demitidos, né? e ir lá ajudar, né? É dever do mínimo fazer isso. Mas, enfim, é o que eu digo, ninguém é perfeito, né? Então, algum probleminha sempre tem. Teve esse caso, alguma pessoa maldosa sempre tem, mas, no geral, 99,9% baratais está providindo, está caminhando, os nossos amigos e amigas, conforme já dissemos aqui. Pessoal, quando tem uma questão aí, que acontece aí, uma eventualidade, as pessoas ajudam, participam, né? E é assim que nós temos que viver em comunidade, né? E servindo ao próximo, como diz a palavra de Deus, né? Santana, você falou da questão, né? Do que se precisa ainda para realizar o evento no próximo dia 15. Renato, perguntando aqui, a quem procurar, se quiser, fazer uma doação, auxiliar com as leitoas ou com alguma outra, um outro brinde aí para as ações entre amigos, para os bingos. Então, pode até, Renato, pode ligar no meu celular, agora está desligado, evidentemente, nós estamos aqui no estúdio da TV Educadora, mas depois pode me ligar, meu telefone é 991-95-1089, né? Ou então, hoje, não tem ninguém, é segunda-feira, aqui na associação, não tem ninguém. A partir de manhã, terça-feira, a dona Cecília está aqui na Igreja de Santos Reis, a partir das duas às seis da tarde, poderá trazer também, entregar para ela, embora é um evento, deixando claro que não é um evento dedicado para a associação folclórica, mas nós estamos aí com incongordância com toda a nossa diretoria, nós estamos usando as dependências da associação folclórica para realizar esse evento, né? Então, pode trazer para a dona Cecília ou então me ligar, né? Conforme já disse, assim que eu sair daqui, pode me ligar, tem passo de endereço, tudo, eu vou, eu vou, vai eu e o William, né? A gente vai buscar, enfim, vai culminar. E nós estamos precisando realmente, nós estamos precisando aí, não ganhamos ainda as duas leituras, né? Porque faz parte desse, desse evento de prêmios e nós vamos, se não arrumar, não tem que ter jeito de comprar, mas é o que eu falo, se não comprar, vai sobrar mais para poder comprar prótese. Então, se alguém tiver condições de nos doar e estão precisando também de frango, frango também, se alguém quiser doar, então também vão precisar de óleo, né? E alguns temperos. É isso que é mais que a gente está precisando, né? É dessas leitoas e leitoa, tempero, óleo, né? E os frangos, no momento. E até, lembrando também de agradecer ao Zanotin, do carro de propaganda, do carro de som, né? Que também é um companheiro que trabalha aqui nos nossos eventos e vai estar também gratuitamente fazendo aí umas seis horas de som de rua para ajudar a divulgar mais o evento. Então, Zanotin, um grande abraço e dizer também, eu estava me esquecendo falando do pessoal que é solidário, que ajuda. E a gente é incrível, rapaz. A gente acha pessoas boas, graças a Deus, ainda nesse mundo. Ainda ontem, eu estava em Salles de Oliveira, fui ver a minha netinha, Maria Liz, de seis meses, filha da minha filha, Maria Fernanda, né? Na Salles de Oliveira, eu com a minha esposa e a minha outra filha e aproveitei para colar alguns cartazes lá. E um sujeito que eu já conheço ele, que é fã, ele é também partilho de companhia de Santos 6. Então, vou colocar lá no bar dele e ele, pô, Santana, eu também quero participar. Leva R$ 50,00 para você, pelo menos, para ajudar lá nas despesas. Até estar aqui no meu bolso e eu vou, inclusive, ajudar um pouquinho na gasolina para o Zanotin, também, que é justo, né? E R$ 50,00 vai estar ajudando, né? Então, quer dizer, eu sou mesmo de outra cidade, mas é o que eu falo também da credibilidade que tem que ter, né, Luciano? Porque as pessoas conhecem a gente, sabe que a gente, graças a Deus, todo o nosso trabalho aí tem sido nesse sentido, não visando para o inducrativo, né? Procurando ajudar. Então, é como eu digo também sempre, quero que vocês estiverem nos assistindo, um abraço para o meu amigo Zé Carlos Penholat, Penholat, né? Que é um grande companheiro e tem até o nome de Zé Pidão. Por quê? Mas as pessoas ajudam a doer, por quê? Porque está vendo a associação do nosso trabalho que a gente faz, né? Vem a idoneidade dele, um sujeito, um agricultor há tantos anos aqui no nosso município, né? Pessoas sérias, honestas, então é muito importante e isso é muito bom para que a gente consiga mais êxito nos eventos. Sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente coloca, né? O quanto é gratificante, quantas pessoas se somam aí, né, Santana, e podem ajudar a auxiliar um irmão, a auxiliar numa causa. Sem dúvida alguma. E quem ganha é a comunidade, né? Porque, como eu já, a gente vê aí, né, eu já vi várias outras pessoas fazer, né, eventos também para ajudar ou vendendo rifa ou de uma forma ou de outra está colaborando, né, está ajudando. Então isso é muito bom, acudir, né? Nós acudimos, cada um dá o seu próximo, está acudindo o outro num momento de dificuldade, né? Como eu vejo, às vezes, várias pessoas fazendo cesta básica, um dá um pacote de arroz ou dá outro para atender aquela determinada família, né? Como é o caso das igrejas que eu citei aqui, cada um a sua forma está ajudando com cesta básica, as pessoas levam, cada um das suas igrejas, né? Leva lá, tem a missa do Quiro, toda a pessoa leva, está participando, né? Então isso é muito bom. Um grupo de amigos que faz, participa. Ainda uma menina da cidade de Altinópolis também, uma menina cega, de nascença, né? E por sinal, uma artista, porque ela canta muito bem. E o meu filho, o Altieri Santana, com a minha nora, Milena, né? Que conhece ela desde nenenzinha, encampou uma campanha, vamos falar, foi uma campanha muito grande, a TV Educadora participou ativamente dessa campanha, né? E que deu um bom resultado, graças a Deus. O povo, todo mundo ajudou, de Batatá, de toda a região, ajudou até de outros estados também. E foi possível, né? levar ela até a Tailândia e para passar por essa cirurgia. E é um tratamento longo, está em tratamento, né? Deverá voltar ainda lá em Tailândia para dar sequência. Então, mas você vê, né? Então, todo mundo ajudou, arrecadou mais de 100 mil reais, né? Acho que, aproximadamente, 130 mil reais, que deu condições de fazer esse tratamento. Então, é isso, né? Embora a gente vê tantas roubalheiras, tanta desgraça, que infelizmente a gente vê acontecendo, mas, felizmente, o bem ainda prevalece. Graças a Deus. A Tereza, agradecendo por todo o trabalho que realiza pela população, Santana. Muito obrigado, Tereza, não sei qual a Tereza que é, mas te agradeço de coração, né? E conto com você, também aqui, no próximo domingo, dia 15, né? A partir da uma e meia da tarde. Se você, inclusive, de repente, você até gosta de estar participando também, né? Fica aqui o nosso convite, para você juntar essa noz aqui, né? Ajudar, vender vinguinho na cozinha, né? Nós queremos somar, cada vez mais, aumentar a nossa equipe, porque é uma equipe que trabalha aqui, voluntariamente, né? Em todos os eventos, folclóricos, Festa Santos Reis, Festival Sertanejo, Festival do Folclore, então, são eventos que nós ainda teremos esse ano. Então, vem somar com a gente aqui, que é muito bom, aumentar esse time do bem. Perfeito. William, quero agradecer a presença, você sabe que o programa está sempre à disposição, né? A gente espera te ver cada vez mais rápido, reabilitado aí, e pode contar sempre aí com a participação aqui. Novamente, eu agradeço muito o apoio da TV Educadora, que está sempre ajudando a gente, nessa, 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 ação, vamos dizer assim, né? Então, quero agradecer muito ao apoio de vocês de sempre, tanto na ação entre amigos da moto, quanto agora na tarde sertaneja. Perfeito. Santana, eu quero agradecer pela presença, pelo trabalho realizado, você sabe que o programa está sempre à disposição aí, e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, essa tarde. Muito obrigado, Luciano, muito obrigado à TV Educadora, e quero deixar aqui também um, vamos dizer assim, um chamamento, né? A todos os meus colegas vereadores, que a Esiane, é uma moça amiga do Ilho, né? Amiga da Conceição, e que eu vim a conhecer agora, então, que é uma moça também dedicada às causas sociais, né? Ela vai estar ligando para todos os vereadores, oferecendo o ingresso desse sorteio de prêmios, né? Então, a todos os vereadores, os 14 vereadores, meus amigos, estão convidados a estar participando aqui do evento, vão ser muito bem recebidos, né? Porque nós estamos aqui para trabalhar unidos, né? E dessa forma, se Deus quiser, esperem em Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e Divino Espírito Santo, e meus santos de proteção, a Virgem Maria, Santos Reis, São José, que vai ser um grande sucesso. Muito obrigado, Luciano. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência, eu converso com o Fernando, com o Fernandão aqui, a gente vai falar um pouquinho a respeito de futebol do nosso Batataes Futebol Clube. Voltamos já. De volta com o Educador Entrevista, a gente vai falar um pouquinho a respeito de futebol, aqui na companhia do Fernando. Fernando, obrigado pela participação aqui com a gente, Boa tarde. Boa tarde. É sempre um prazer estar de volta nessa casa. É triste, né? Com a situação que aconteceu, mas é esperançoso para que no centenário a gente possa ter mais sorte e montar realmente um time, uma equipe competitiva, para que a gente possa voltar para a Série A2. Perfeito. Antes, vamos fazer um retrospecto aí da tua história no Batataes, né, Fernando? Você jogou no time, quanto tempo foi, em que período foi? Eu joguei seis anos no Batataes Futebol Clube, Luciano. Tenho muito amor, estou há 40 anos nessa cidade, recebi um título, você sabe, cidadão batataense, e nunca deixaria, de forma nenhuma, o Batataes numa situação, não que, né, eu fui convidado, mas aceitei com o maior prazer, com o maior respeito, eu joguei de 78 de janeiro a 86. Eu tive duas interrupções dentro desse período, né, eu fui para a Barra Bonita em 1980, e lá chegamos na final, e em 81, o seu Matheus Marinelli foi me buscar de volta, voltei em 81, fiquei até 83, 84, o Sertãozinho teve interesse em mim, eu fui para o Sertãozinho, fiquei dois anos Sertãozinho, 84, 85, joguei contra o Batataes aqui e lá, e depois em 86, voltei para o Batataes Futebol Clube, onde assinei contrato, e fiquei dois meses, parei de jogar, quando eu entrei na Febem, a convite do Dr. Ellison. Então, foi esse tempo, Luciano, que eu vesti essa camisa com muita honra, com muita dedicação, muitos jogadores importantes passaram por aqui, outros ficaram, como o Bertinho, o Alexandre Pimenta, Simonal, da minha época, e eu tive o prazer de jogar com vários atletas, vários jogadores que jogaram em time de primeira divisão no Batataes Futebol Clube. Eu vim para cá em 77, para 78, eu joguei em 77 no Atlético Uniense, e de lá eu vim para cá. Tive a oportunidade de ficar no Batataes Futebol Clube. Perfeito. E também se acompanhou, o time depois desse período enquanto jogador em várias questões, né? Acompanhei. Sempre, o Batataes sempre montou times competitivos. A única coisa que eu não concordo, nós podemos voltar o presidente, o Dr. Gilberto, o Matheus Marinelli, o José Lídio Campeão, o José Bonitinho, Adalberto Ravaianni, Dante Fioco, e outros, né? Presidente, o Dr. Moisés Cocito, o Tofete, o da Lua. Então, o Batataes começou a criar uma situação para o clube, e a própria situação do país veio acarretar essa situação do Batataes. O Batataes Futebol Clube, a gente tem que respeitar quando falar do Batataes Futebol Clube. Eu tinha, eu tenho amigos que perguntam para mim como que é o Batataes, a história que tem esse clube. Eu tenho o prazer sempre de falar aqui do Baldoque, porque é o único, né? que está vivo, graças a Deus, que jogou na seleção brasileira, mas o Batataes do senhor Zé Calop. Então, isso é muito motivo de orgulho para nós batataenses. E eu tenho satisfação, eu joguei 17 anos profissional, hoje estou aposentado, e achei que eu poderia, Luciano, e torcedor do Batataes, que eu poderia dar uma contribuição com a minha experiência, com a vivência dentro do futebol, com a vivência dentro do clube. Eu era, sim, candidato, lancei meu nome como candidato a presidente do Batataes do Futebol Clube, mas não deixaram, não sei o que aconteceu, eu assinar a ficha de conselheiro, sumiu essa ficha, não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, isso aí não vai faltar oportunidade. Quando o Lobanco lançou o nome dele, e ele dizia que tinha o Bernardo, como parceiro, eu acho que tem que ter o Bernardo, ou um outro investidor como parceiro. Isso eu nunca vou negar, porque eu não sou hipócrita de achar que o Batataes poderia, eu gostaria que o Batataes andasse com as suas próprias pernas, mas nós não temos condições. O torcedor, você vai perguntar para mim, o torcedor vai, se você montar um bom time, um time competitivo, vai, mas, infelizmente, hoje, o Batataes futebol clube não tem condições de pagar nenhum aluguel, uma viagem para São Paulo, jogar contra a portuguesa nós fomos. Então, eu acho que isso é muito difícil, você depender do investidor, você depender de tudo, de tudo. O que eu acho que o Batataes, acho, não tenho certeza, o Batataes hoje deveria ter, Luciano, e torcedor, 50%, o Batataes 50% do investidor. Aí sim, você tocaria futebol, você montaria um bom clube, um bom time, desculpa, um bom time, competitivo. E o Batataes, da forma que foi montado, você vai me perguntar, mas o ano passado, o ano retrasado, montado. Da forma que foi montado o time, os times do ano passado, eu também não concordo. A forma que foi, criarem, que foi criado dívidas, né, dívidas, infelizmente, ações trabalhistas, que não foi pago os jogadores, os atletas, comissão técnica, na época, né, então foi caindo ação em cima de ação. O que que acontece? Você não tem. Eu passei vergonha dentro da Federação Paulista, juntamente com o presidente, com o Lobanco, ele sabe disso, nós fomos para a reunião do arbitral, e fomos proibidos de subir, nem passar na roleta, porque tinha uma dívida. Aí, o que que acontece? Bernardo, liga pro Bernardo, Bernardo, ó, tem que pagar uma dívida assim, assim. O Bernardo, com maior trabalho, com uma boa vontade, depositou esse dinheiro na conta da Federação pra liberar, nós passarmos por uma roleta pra participar da reunião arbitral. Então, acho que o Márcio tava lá do Água Santa, jogou comigo, falou, o que que você tá precisando de alguma coisa, Fernando? Falei, não, Márcio, aconteceu um imprevisto e já tá sendo resolvido. Aí, nós entramos na reunião, já estavam todos os presidentes, juntamente com a cúpula da Federação. Então, é muito difícil você tocar futebol dessa forma. E eu, com a minha experiência, com a minha vontade, com o meu amor no clube e na cidade, tive a boa intenção em lançar meu nome, mas no último caso, o Lobanco fez o convite pra mim ser o diretor de futebol do Batataes Futebol Clube. Eu aceitei com o maior prazer, mas infelizmente não era da forma que eu queria que ser. Kleber, parabenizando pela colocação, Fernando, e falando como é que se avalia essa questão do Batataes nesse ano com a queda, se houve discussões na diretoria antecipadamente a respeito dos resultados do time e por que não foram feitas mudanças? Obrigado pelo Kleber, a participação. O Batataes, nós dependíamos, eu voltei a falar, houve colocações entre a diretoria, quem é a diretoria do Batataes hoje? Bernardo, o presidente, o assessor do Bernardo, não vou citar nome porque eu acho que não merece eu colocar o nome dele para as pessoas que ele não me respeitou. Agora, você fala perguntar para mim, como o Kleber falou, houve, houve sim. A colocação do Bernardo, Luciano, eu quero deixar bem claro, eu tive uma conversa durante o campeonato com o Bernardo, depois da minha saída, ele não concordou com a minha saída. Ele foi na minha casa, nós sentamos na mesa, tomando refrigerante, conversando sobre isso, ele falou, Fernando, eu não concordei com a sua saída, eu não queria que você deixasse o Batataes, porque você tem uma credibilidade em Batataes, e você é do meio do futebol, você conhece o futebol, eu não sabia, nós tivemos uma conversa no campo, eu não sabia que você tinha se desligado. O que aconteceu? o presidente Lobanco, que é o diretor, que é o mandatário, ele que manda no Batataes, o Bernardo, aí você tem o Zé Carlos, que é o vice-presidente, uma pessoa de um caráter, uma pessoa super amigo, respeitoso, o Renato Campeice, meu amigo, estudamos junto, tivemos a oportunidade de jogar junto, essa é a diretoria, o Gu, que é a parte da manutenção, a parte do estádio, o Dedão, que ajudou muito, um lutador, um batalhador, então essa é a diretoria, mas quem dava as cartadas, e ele disse para mim, eu quem dou a ordem, não é da ordem, a última opinião é dele, era o Bernardo, porque o Lobanco não tem, não tem infelizmente, nós dependíamos, o Batataes depende de investidor, e eu acho que nessa posição, fica difícil de você trabalhar, o Bernardo, ninguém pode falar do caráter do Bernardo, o Bernardo, ninguém pode falar da capacidade dele, de conhecimento, dentro do futebol, uma pessoa, eu até fiquei triste, fiquei sabendo, eu já não fui, nem na porta do estado, eu passo mais, Luciano, e torcedor, eu fiquei sabendo que as pessoas, o xingaram, o desrespeitaram, eu acho que o Bernardo, não merecia, a situação do que criou o Batataes, é que veio acarretar essa situação, o que que é a situação, é a dívida, então se o Bernardo tem, quatro investidores, um pouco, com cem mil cada um, são quatrocentos mil, ele já colocou quatrocentos, quinhentos e sessenta, no clube que eu sei disso, então eu acho, fica difícil, o Batataes, eu quando lancei meu nome, eu conversei com o Guilherme do Real, conversei com o mandante Aleixo, o Zé Henrique do posto, conversei com o doutor André, conversei com algumas pessoas, que tinham intenção sim, de me ajudar, e ajudar o Batataes Futebol Clube, nós montarmos sim, um grupo como foi montado antes, mas infelizmente não aconteceu, eu queria, não sei se vai dar tempo Luciano, algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, disseram que eu montei o time do Batataes Futebol Clube, eu queria que torcedor, está marcado aqui Luciano, os jogadores, os atletas que eu trouxe, não que os outros atletas, não foi eu que trouxe, eu não tenho responsabilidade, eu tenho responsabilidade sim, agora, os jogadores que eu trouxe, o Alassi goleiro, que estava jogando, o Otávio goleiro, que ficava no banco, é um menino de futuro, o menino para o Batataes Futebol Clube, é ganhar dinheiro em cima desse atleta, ele é novo, tem 21 anos, foi titular do comercial, jogou, é um menino, excelente goleiro, excelente pessoa, o Guilherme lateral direito, nós tivemos a infelicidade, a infelicidade de perdê-lo, lá contra o Agua Santa, o Guilherme, eu falo, isso para todos, se nós estivéssemos, com o Guilherme, nós não estaríamos nessa situação, o Guilherme é um atleta, que ele fala, que ele orienta, que ele chama, que ele tem garra, que ele batalha, eu trouxe esse atleta de volta, o Marcão Zagueiro, eu trouxe de volta, o Medina, para mim foi a maior surpresa, ele já tinha acertado com o Sertãozinho, aí quem é o empresário, que faz as coisas dele, é um pastor de Ribeirão, jogou no Ituano, ele me ligou, falou, Fernando, o Medina está livre, eu fechei com o Medina, foi a maior alegria, e acredito para o torcedor também, está parando de jogar, está indo nos Estados Unidos, ele me ligou essa semana, o Luiz Matheus Zagueiro, que foi jogar agora, veio do Taubaté, o Felipe Hereda, volante, eu que trouxe, o Wagner, que é zagueiro, jogou o campeonato inteiro, de segundo volante, também não concordo, mas isso é o técnico, o problema é dele, e o Cortes Atacante, que também é o que trouxe, então são esses jogadores, esses jogadores, eu me responsabilizo, eu trouxe para o Batatais, eu tenho total responsabilidade, sobre esses atletas, eu quem trouxe, e todos me ligaram, senhor Fernando, por favor, se tiver algum clube, o senhor me indica, eu indicaria com o maior prazer, agora, outros atletas, que eu queria trazer, o Bernardo citou, numa entrevista dele, Luciano, numa emissora, que teve atletas, que não vieram para o Batatais, porque eles tinham medo, de não receber, e realmente foi verdade, eu liguei para dois atletas, que eu iria trazê-los, eles falaram, o empresário dele, falou comigo, falou, senhor Fernando, eles não querem ir, porque não recebe, falei, olha, nós estamos mudando, mas eles não querem ir, e não acabaram não vindo, esse Alex Casumba, lateral esquerdo, eu contatei com ele, umas dez vezes, o Bernardo, falei com o Bernardo, na Alemanha, ele me pediu, quatro mil de salário, por mês, desculpa, eu estou até falando, sobre isso, porque eu acho, hoje ele está, ele jogou contra o Vitória, o da Bahia, ele está no Bahia, de Feira de Santana, ele jogou de lateral esquerdo, disputou a semifinal, do Campeonato Baiano, Alex Casumba, ele é de São Carlos, o Balotelli, um centroavante, também, não consegui trazer, que eu ia, o Flávio, eu falei com o presidente, o presidente falou, trago a hora que quiser, Fernando, falei, então trago o Flávio, ele não pôde trazer o Flávio, o presidente, não sei o motivo, Bruno Donizete, o meio esquerda, passei para o Bernardo, e passei para o presidente, Felipe Azevedo, lateral esquerdo, Otacílio Neto, lateral esquerdo, Tarraxa, começou no Batataes, falei com o Tarraxa, ele não deixaram trazer, o técnico, disse para mim, é um jogador já, mais velho, Alexandre, é um excelente lateral esquerdo, vamos trazer, no final, faltava mais ou menos, umas, duas partidas, que eu saí contra o Guarani, nem viajei, falou, Fernando, vamos trazer, dá para o senhor trazer o Tarraxa? Aí falei com o Bernardo, o Bernardo disse para mim, o próprio técnico, passou uma mensagem para mim, que não iria acrescentar em nada, então acabei não trazendo o Tarraxa, eu, na minha opinião, acrescentaria muito, o Otacílio Neto, o Cadu, Ponta, que fez o gol aqui contra nós, contra o Rio, claro, estava na minha mão, de Ribeirão Preto, ele falou, seu Fernando, eu vou por 3 mil reais, e estou no Batataes, ele, não trouxemos, não deixaram trazer, não sei quem, não deixaram trazer, eu acredito que, falei com o Alexandre, o Alexandre falou, Fernando, vamos dar uma esperada, nessa esperada, o Luciano e torcedor, ele foi para o Rio Claro, e o último, a Cleiso Volante, já é um jogador de 34, 35 anos, experiente, e não teve, eu falei com ele, ele iria vir, o Bernardo disse para mim, Fernando, não vamos trazer, porque eu conheço, já está parando, já é um jogador mais velho, mas foi muito útil, mas o Bernardo, tem o posicionamento dele, respeito o posicionamento do Bernardo, e se o Bernardo, eu acredito que ele vai ficar assim, porque ele tem palavra, e é um homem, ele vai montar um bom time, o ano que vem, para ver se nós conseguimos, voltar para a Série A2. Rogério, colocando uma outra questão, nós temos, ano a ano, uma problemática no Batatais, que é a problemática eleitoral, sempre muito atrito, uma problemática na justiça também, como é que você vê isso? Isso não está refletindo diretamente, também no resultado do time da gestão? Eu nunca vi uma eleição, como foi essa vez, né Luciano, 78, me parece, conselheiros, que foram feitos fichas, antes da eleição, cadastrados, conselheiros, para poder votar. Eu acho que o problema da eleição, não foi o problema acarretado no clube, o problema da queda, foi simplesmente, que os atletas que vieram, não que são atletas, são atletas não preparados, para disputar uma Série A2, são a Série A2, quem está acostumado, Marcão, Medina, Cortez, são jogadores experientes, jogadores que têm, uma situação já, vivência dentro dessa Série A2, o Fabinho, lateral direito, lateral esquerdo, meio direita, que veio, que o Bernardo, que entrou, esse atleta, um grande jogador, uma pessoa de um caráter, agora o Bernardo não deu sorte, de trazer esses jogadores, que vieram, o Alassi, centroavante, não deu liga ao time, o time não deu liga, trouxe esse Bruno, no final do Dudo, outro jogador, um volante, Anderson Peu, esse Anderson Peu, ele estava no sertãozinho, o Medina chegou em mim, na minha sala, falou, São Fernando, esse Anderson Peu, é um muito bom volante, é muito bom jogador, vamos trazer, fala com o Alexandre, falei com o Alexandre, para trazer o Anderson, e não deixaram eu trazer o Anderson, passou um mês, o Anderson Peu, estava aí, depois da minha saída, então, eu vejo, que não tinham confiança em mim, Luciano e torcedor, a falta de confiança, o que que eu gostaria de ter, nós estamos conversando agora, no intervalo, o que que eu gostaria de ter, o presidente, eu cheguei no presidente, quanto eu tenho, para montar um time, me fala o valor, 100, 110, 120 mil, a folha de pagamento, eu vou montar esse time, dentro, aí eu me responsabilizo, em montar, o Júnior goleiro, veio, eu queria trazer o Copete, que está na Penapolência, o Copete falou para mim, São Fernando, me paga 5 mil que eu vou, falei, Copete, não temos condições, você vai receber, eu tenho certeza, se nós te pagarmos 4 mil, você vai receber, o Paulinho Lepeti, eu não era a favor, a contratação do Paulinho Lepeti, mas é um jogador, o Alexandre chegou e me falou, o Fernando, ele jogou aqui, é um jogador que vai acrescentar algo, foi para o banco, foi embora, ele falou para mim, eu não gostei de ficar no banco, fui embora, pedi para ir embora, e foi pago esse jogador, o que ele tinha atrasado, o Bernardo assumiu, essa responsabilidade, de pagar, do ano passado, que ele foi devendo, o Guilherme, mesma coisa, o Guilherme, para me trazer o Guilherme, o Luciano, ele me pediu passagem de avião, ele me pediu, e tudo eu ligava para o Bernardo, Bernardo, está na Alemanha, Bernardo, pode fazer isso, Fernando, não faça, tudo eu tinha que pedir, então, Luciano, qualquer diretor de futebol, num clube, ele tem, o presidente vai chegar nele, o investidor, olha, você tem 120 mil, para montar um time, monta, e você é responsável, aí sim, Luciano, eu posso chegar aqui e falar, frente a frente, como eu estou falando com o torcedor, e com o Batataense, eu montaria um time, eu trouxe esses atletas, que eu citei, oito jogadores, inclusive o Cortez, quando eu citei o nome do Cortez, também foi bloqueado, falei, não, mas ele é bom jogador, Bernardo, vamos trazer esse jogador, que vai acrescentar, e veio acrescentar, eu acho que o Batataes, acho não, o Batataes precisa, não ter guerra, não ter vaidade, Batataes tem que ter pessoas, que gostam do Batataes, você pega, igual o Tofete falou, o da Lua, outros presidentes, que passaram, vamos unir, vamos cercar, cercar todo, Luciano, o Batataes hoje não tem uma sede, a sede, nós perdemos a sede, foi construída, a sede em Baraquibancada, foi construída a sala da presidência, lá no fundo, em Baraquibancada, o Batataes não tinha material esportivo, para treinar, Luciano, o Batataes não tinha uma bola, para treinar, agora, fica difícil, o Batataes depois de uma copinha, chegou na vice, com o Corinthians, para disputar, a copinha, o nome do Batataes, foi lá em cima, era o momento, Luciano, era o momento, não de subir, mas de manter na 2, para que você, no centenário, monte um bom time, e chega, agora, você paga, uma ação trabalhista, parece 3, aí você tem que responder, você tem que gastar, com advogado, outra coisa, nós tivemos, dois jogadores aqui, no clube, Rafael Recife, foi trazido, pelo Loban, que você sabe disso, presidente, que eu estou te falando, ficou 42 dias no clube, o alemão, também, ficou 45, 42 dias no clube, foram dispensados, um jogador, não pode ficar 42 dias, num campeonato relâmpago, curto, e, 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 não ser aproveitado, o João Gledson, que o Bernardo trouxe, estava no Marrocos, é, bom jogador, sim, ele é muito bom jogador, só que ficou aqui, não jogou, não pôde escrever, porque a liberação não teve, então foi mais um jogador, que ficou aqui no clube, nós tivemos despesas, com esse jogador, nós, o Bernardo teve despesas, mas, infelizmente, não chegou, a liberação para esse atleta, então nós, é, peço eu, crie esse ano agora, do centenário, que comece certo, o Bernardo está caminhando, o Bernardo está acertando, o Bernardo precisa de mais parceiros, parceiros, que eu falo, batataenses, que podem chegar e falar, vamos sentar e vamos montar, para o Lobanco terminar, o seu mandato, de dois anos, com vitórias, e com uma boa expressão do clube, porque ele conhece o clube, muito mais que muita gente, o Lobanco conhece, que ele já está lá, e faz tempo, então acho que isso que é importante. Perfeito, Cláudio aqui, falando a respeito, da sequência agora, e das ações do clube, você tem falado muito aí, dos preparativos para o centenário, o que tem que mudar, é a pergunta do Cláudio. Tem que pagar, Cláudio, boa tarde, obrigado pela sua pergunta, tem que pagar as ações, nós temos um jogador de batatares, que treinou, o que eu sei, treinou um mês no batatares, e machucou, está com uma ação de 300 mil, caiu agora, um mês atrás, então eu acho difícil, o batatares, outra coisa, são 640 mil reais, da Federação Paulista do Futebol, a taxa de cada equipe, que disputa a dois, 640 mil reais, a nossa taxa, está bloqueada, por quatro anos, então isso não pode acontecer, nós tivemos a federação, eu estive junto com o presidente, para ver se nós liberássemos, aí você pega, 400 mil que o Bernardo, arrumou os investidores, porque não é dele, os investidores que ele arrumou, são parceiros deles, amigos dele, que confiam nele, então por isso, que ele veio para o batatares, para nos ajudar, e eu acredito, que ele está ajudando, por quê? Porque está pagando as dívidas, as dívidas do batatares, estão sendo pagas pelo Bernardo, já passou, ultrapassou os 400 mil, então você pega hoje, 640 mil da federação, mais 400, são 1 milhão e 40, com 1 milhão e 40, você monta um time, muito bom, e toca, esse campeonato relâmpago, de 4 meses, 3 meses e pouco, então você não teria condições, de ficar devendo, de ter aperto aqui, aperto ali, você visaria dentro do campo só, nos atletas, ou na montagem do grupo, agora, a ação trabalhista vai continuar caindo, vai continuar, agora me disseram, que o Alexandre, técnico, também tem uma ação, que caiu dele, ação trabalhista, eu não sabia dessa ação trabalhista, eu acertei, a outra coisa, as pessoas falaram, quem trouxe? Eu trouxe o Alexandre, eu conversei com o Alexandre, o Bernardo, tinha dois técnicos, dois nomes, o Tiago, não veio para o Batatares, por causa do dinheiro, ele queria, me parece, ganhar por mês, 15 a 20 mil reais, o Batatares não tem condições, eu acertei com o Alexandre, com a comissão técnica, uma comissão técnica, barata demais, o Alexandre, tem culpa? Sim, tem também, o Alexandre tem culpa, por que ele tem culpa? Os jogadores, só presta bem atenção, que eu vou falar, a culpa que ele teve, o Alexandre olhava para trás do banco, ele não tinha jogador de reposição, o jogador que ele tinha, de reposição, eu cheguei contra o Rio, e o Claro disse para ele, Alexandre, por que você não entra com três zagueiros? Nós conversamos depois disso ainda, você está entrando com o Guilherme Olaro, de lateral direito, o Guilherme Olaro não sabe marcar, o Alexandre, ele não tem cacuete de lateral direito, coloca o Luiz Matheus, ou coloca o três zagueiros com o Wagner, e põe o Wagner para marcar lá de baixo, na lateral, como o Luiz Matheus também, ele falou, não, eu vou entrar dessa forma, entrou, nós perdemos o jogo de 3 a 2 aqui dentro, foi a virada, agora o Alexandre não tinha atletas na mão dele, que ele tinha condições de montar um bom time, competitivo dentro do campo. Perfeito. Fernando, pensando agora na sua posição no futuro do Batataes, o que o Henrique coloca, em que situação você voltaria a participar da diretoria? Nessa diretoria eu não volto mais, eu não volto porque, Luciano, é difícil você não ter confiança, o presidente não teve, o Lobanco não teve, eu não sei o motivo da minha saída ainda, tá? Eu não pedi para sair, como o Totonho disse, Totonho, estou te falando agora, especialmente para você, eu não abandonei o barco, eu não pedi para sair do Batataes, eu não tive culpa, como você falou numa entrevista minha, numa emissora, você disse que eu abandonei o barco, eu não abandonei o barco, eu simplesmente fui convidado a não viajar, a não participar mais da diretoria do Batataes, como diretor de futebol. Agora, outra coisa, Luciano, que eu queria acrescentar, o Marcelo que esteve aqui, ele montou um time sim, o Marcelo é capacitado, o Marcelo é um bom diretor de futebol, não é ruim, mas é uma pessoa que montou um time, tá? E o que que largou para nós? As dívidas, ficaram dívidas, e o Marcelo tem experiência no futebol, o Marcelo sabe montar um time, agora, nós não podemos, eu poderia montar um time, uma folha de pagamento de 250 mil, só que não iria mais ação trabalhista, agora, a minha condição dentro do Batataes, eu só volto para o Batataes, ainda vou pensar, como candidato a presidente, para que eu possa mudar, alguma coisa no Batataes Futebol Clube, que eu gosto, eu sou apaixonado, mas mesmo assim, eu ainda vou pensar bastante, para tomar essa decisão. perfeito. Fernando, para a gente encerrar, a gente tem sempre essa questão do panorama do futebol, com essas dificuldades, parece que está atrelado, não só nos pequenos times, mas nos grandes também, o que que você acha que tem que mudar, para que a gente saia dessas, constantes crises, constantes problemáticas, que o futebol vive aí? o Guarani, vamos citar o Guarani, o Guarani foi campeão, Luciano, o Guarani perdeu o brinco de ouro, o Guarani, o que aconteceu? O empresário chegou, comprou o brinco de ouro, comprou o brinco de ouro, vai fazer, o Vadão me disse isso, foi técnico do Guarani aqui, o Vadão, nós jogamos junto no Guarani de Campinas, nós começamos junto no Guarani, ele disse para mim, Fernando, o Guarani deve, o Guarani está quebrado, o Guarani vendeu o campo dele, para esse empresário, esse empresário, investidor, empresário, vai fazer um centro de treinamento para o Guarani, um campo para o Guarani, e vai montar, onde é o brinco de ouro, que é um lugar especial dentro de Campinas, vai fazer condomínios lá dentro, de Shopping, então, eu, na minha opinião, futebol hoje, se ele não for futebol empresa, não toca futebol com renda, as rendas, você vê o que foi dado de renda aqui, não paga nem a despesa, o Lobanco tinha prejuízo, o presidente, o Batatais tinha prejuízo, não o Lobanco, o Batatais tinha prejuízo, de fazer um jogo à noite, uma energia, quanto custa uma energia, quanto custa uma arbitragem, quanto custa um exame de doping, quanto custa uma viagem, então, tem que sentar já, já começar a se programar, eu tenho certeza que o Bernardo, juntamente com a diretoria, está fazendo isso, e, infelizmente, o Batatais, de uns 5, 6 anos para cá, vem numa situação, que eu acho que era difícil, até de se manter na A2, por causa dessas ações trabalhistas, e a venda de terreno, a perda da sede, eu acho que veio complicar um pouco, um pouco não, complicar muito a montagem do time, eu espero que o Batatais, que o Bernardo, com a sua capacidade, com a sua facilidade, de ajudar, de montar, que monta um bom time, e para que a gente possa voltar, para a Série A2. Perfeito, Fernando, eu quero agradecer a presença, deixar o programa, sempre à disposição, de todos os integrantes, inclusive, do nosso Batatais Futebol Clube, para esclarecer, para conversar, diretamente com a torcida, eu acho que, quanto mais espaço de diálogo, nós temos mais transparência, existe, e agradecer aqui, pela presença com a gente. Luciano, obrigado pela oportunidade, eu já era para ter vindo antes, vocês foram o primeiro, dar a minha satisfação, para o torcedor, e para mim, foi muito bom, estar aqui com vocês, esclarecendo essa situação, estou vendo agora, aqui, mais um fanático chegando, que tem amor, dentro do Batatais, eu falo com ele, com o Paulinho, que ele vai ser, o próximo presidente do Batatais, e eu tenho certeza disso, que ele vai tratar o Batatais, com muito mais carinho, que a gente tratou. Então, eu só quero agradecer a você, ao povo de Batatais, eu vim aqui para dar essa satisfação, para não chegar, eu sei que algumas pessoas brincam comigo, lá nos liberais, onde a gente joga o marzinho, você montou esse time, esse time caiu, você que montou, eu não montei o time, eu não tive oportunidade, o Bernardo fala, que ele é o responsável, ele é o responsável, mas eu tenho também, a minha responsabilidade, o presidente, trabalhou dentro, do que ele poderia fazer, ele não tem mais condições, de fazer nada, nada, ele estava com as mãos atadas, e não poderia fazer mais nada, a única coisa, que ele pode ajudar, com a experiência que ele tem, como diretor, como presidente, é ajudar o Batatais, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe esse clube, essa cidade, que a gente precisa muito, de Deus, está faltando um pouco mais, da nossa fé, da nosso amor, ao próximo, nosso carinho, do nosso respeito, perfeito, bom, o programa de hoje, vai ficando por aqui, lembramos que as 18h30, tem cidade na TV, você fica agora, na companhia da programação, da TV Brasil, e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após, fique sabendo, com mais um Educador em Entrevista. Legenda Adriana Zanotto